Bem-vindos! Ó, vou fazer assim até, porque hoje o papo tá muito sensacional, especial com uma pessoa que eu admiro, que me inspira há muito tempo pela juventude dela, que é um pouco invejável, mas principalmente pela disposição dela em mudar os hábitos de vida. Ela é formada em coach de saúde, ela é formada em administração pela PUC do Rio, ela é jovem, mas carrega uma bagagem extensa de experiências e empreendedorismo feminino. Seja mais que bem-vinda, minha amiga amada, querida, linda, Marina Pumar! Prazer! Obrigada por ter a primeira vez que a gente se vê! Ao vivo? Ao vivo! Mas eu sinto que a gente é a melhor amiga! Exato! A gente já se segue, a gente se combina, eu amo isso na internet! Mas é a primeira vez que a gente tá se conhecendo aqui ao vivo! E você é mais bonita ainda, pessoalmente! É a luz! Não te vi de biquíni, mas eu tenho certeza que sim! Ai, tô muito feliz de ter me chamado aqui! Foi rápido, né? Geralmente as coisas demoram! Foi! Semana passada a gente tava se falando, mandei uma foto pra ela no meio de uma viagem, e a Beto me convidou... Não, e tem que ser rápido! Eu acredito que as coisas que tem que acontecer tem que ser meio que quase um miojo, assim, sabe? Bem instantâneo! É o chamado! É! Exato! Um dia qualquer, bem-vém! A gente já se fala, né? Por outros motivos, inclusive parcerias comerciais, que depois a gente vai entrar nesse ponto, porque ela tem um projeto incrível, mas a primeira vez que a gente se vê ao vivo mesmo é hoje! Seja bem-vinda! Que seja uma conversa leve, igual você troca, né? Principalmente nas suas redes sociais, esse tipo de conteúdo, e que a gente possa sair daqui mais inspirada ainda com diferentes temas! Exato! Que eu posso contribuir pra alguém que tá aí assistindo a gente pra alguma coisa! Sem dúvida! Mas, quando a gente traz o assunto das redes sociais, algo muito em voga, desde os primórdios incas, as aztecas, modo de dizer, é falar sobre emagrecimento. E, como tudo cíclico que existe, a gente vê agora uma transição muito mais pra longevidade, mais do que o tanquinho, óbvio, não tô dizendo que o tanquinho não seja bom e etc, mas é pra você ter uma qualidade de vida e uma longevidade melhor, né? Mais produtiva e independente. E eu acompanhei, eu acho que, todo o seu trajeto, desde quando você era a Marina da balada, da festa, das amigas, de ir pra praia, carnaval, até hoje, que você vê não só a mudança no corpo, mas também numa mentalidade de vida. E você é super nova! Sou! Quando que surgiu esse clique? Como que foi esse processo de mudança? Então, né, vamos mudar uns 10 anos atrás, assim, pra quem não sabe, eu sou carioca, tô aqui em São Paulo tem 5 anos só, ou talvez muito, mas vim do Rio e sempre tive essa vida de sair muito, andar com muita gente, tava sempre em todas as coisas que tinham, carnaval, então, que... Fãmfarrona! Fãmfarrona, eu era, eu era, eu era aquela, eu era um arroz de festa, você podia contar que eu tava lá, com certeza. E levei minha vida, assim, até em 2017 ter tido um término um pouco traumático, assim, nunca, essa coisa de sair muito, de excesso, nunca tinha me incomodado, porque nunca tinha refletido muito, assim, no... em como eu me via. Até depois desse término, assim, eu comecei a realmente desenvolver compulsão. Então, compulsão, tive alguns transtornos, excessos, compulsão, e disparei o meu peso, assim, pra 20 quilos. Óbvio, não foi de um dia pro outro, não foi de um mês pro outro que eu percebi isso, foi um caminho, assim, longo até lá. E eu digo que a pandemia foi a virada de chave pra mim. Aquele momento que, assim, não tava bom pra ninguém. Eu fiz dessa situação ruim, uma situação que eu pudesse ter realmente uma... Eu acho que foi um chamado. Eu acho que não deve ter sido só pra mim. Pra muita gente, a pandemia foi um momento de, tipo, vamos arrumar a casa. É um momento que você tem que se encarar, que você tinha que olhar pra você, porque você não tinha mais o que fazer. E eu aproveitei esse momento pra arrumar a minha casa, que tava, assim, uma loucura. Tava uma bagunça. Então, a partir daí, foi quando eu realmente entrei nos hábitos saudáveis. Eu não falava disso no meu Instagram. Mostrava e tal, como, ah, tô aqui, vou dar um treininho ali, vou numa academia aqui. Mas nada com constância, não tinha constância antes. E, a partir da pandemia, foi quando eu realmente tive essa virada de mostrar, de incentivar. E uma coisa que eu sempre falo no meu é, eu sou uma pessoa que eu tive que me comprometer com outras pessoas pra conseguir me comprometer comigo. Eu não, sozinha, eu não tava conseguindo. Então, quando eu me coloquei de que eu precisava mostrar aquilo todo dia, porque eu falei que eu ia mostrar aquilo todo dia pra lá, e aquilo começou a virar um hábito pra mim. Então, a partir de 2020, eu realmente vi que eu consegui arrumar a minha vida e consegui ajudar tantas outras pessoas que estavam também nessa mesma situação que eu, que eu falei, cara, é isso que eu vou fazer pro resto ali da minha vida. E estamos aí, até hoje, ajudando. E as pessoas, eu ainda sigo nisso de, eu me comprometo com as pessoas que estão fazendo parte aqui da minha empresa, do MP, e elas me ajudam e eu ajudo elas e a gente fica nessa troca aí diária. Eu acho super admirável essa parte do comprometimento e da constância, porque eu acho que pra tudo na vida, quase que o, não é nem o The Secret, mas são aqueles 21 dias pra qualquer coisa se tornar um hábito na sua vida, né? E quando você se compromete com o outro, muitas vezes você pode furar. Pode. Mas mostra que você devia algum tipo de satisfação, por ser uma pessoa pública. E eu falo que influenciador pode ter mil seguidores ou zilhões de seguidores. Se o perfil é aberto, é público. Então, você precisa, sim, entre aspas, dar algumas satisfações. As pessoas se preocupam por carinho, né? Não necessariamente como uma cobrança, algo extremo. E eu comecei a te acompanhar de fato na pandemia, porque você dividia treinos. Isso. Você compartilhava momentos do seu dia a dia que acabavam inspirando outras pessoas. E que horas que você... Você teve esse primeiro clique? E quando foi o clique do MP? Pra quem não sabe, o MP é uma super plataforma que tem mais de 10 mil alunos. É um aplicativo. É um aplicativo. É um aplicativo de saúde bem-estar focado em mulher. Hoje a gente tem 5 mil. 5 mil alunas ali. E como é que ele nasceu, né? Eu acho que sim. A gente deve uma satisfação e tal. Mas muita gente não mostra a realidade, né? Mostra só o que quer. Porque você também pode mostrar só o que você quer ali nas suas redes sociais. Tá tudo bem. Só que na pandemia, eu tentei mostrar o caminho. Tipo, galera, não tá bem. Eu tô passando por isso. Coisa que eu nunca abri aqui pra vocês. Tem 3 anos que eu passo por isso. E ninguém sabia que eu tava passando por isso. E na pandemia foi quando eu resolvi abrir sobre as minhas coisas. E aí eu acho que mais pessoas acabaram se identificando. Eu acho que eu... Quando a gente tenta mostrar só umas mil maravilhas, óbvio. Tem gente que vai se conectar porque vai querer ver aquilo ali. Mas quando você abre a sua vulnerabilidade ali, mais pessoas conseguem se conectar. Que foi o que aconteceu. E aí o MP nasceu exatamente disso. Você me viu na pandemia? E era porque a cada semana eu marcava com algum instrutor fitness. Algum personal pra tipo, vamos fazer uma semana de live. Então todos os dias eu tava ali. Isso me obrigava a ter que malhar também. Então cada semana eu marcava com um. Até que eu falei, putz. E aí eu já tinha um personal que eu adorava e tal. Que já era o meu. Eu falei, por que a gente não faz como se fosse um grupo de amigas mesmo. Todo mundo dentro de um grupo. A gente faz o treino aqui certinho. Todo dia eu faço live aqui com vocês. A gente se ajuda. E aí o MP nasceu exatamente disso. Primeiro era o MP30. Porque eram só 30 dias. Então eu fazia 30 dias, parava. Abriu outro grupo de 30 dias. Até que as pessoas começaram a não sair dos 30 dias. E eu falei, bom, tem aí. Um bom sinal, né? É, um bom sinal. Mudou o hábito de vida das pessoas. Tem gente que tá até hoje lá. Há três anos. Há três anos. Agora vai fazer quatro, né? Há três anos, tá lá desde o começo. E que me viu. É até entrando um pouco de empreendedorismo. Fiz administração, né? Mas assim, a gente nunca sabe como montar uma empresa. Como começar uma coisa. Até o momento realmente de montar. Porque eu nunca trabalhei numa empresa. Eu nunca tive essa veia corporativa. Porque desde a faculdade eu comecei a trabalhar com internet. Então, assim, era um mundo todo novo ali pra mim. E eu fui ali vendo. As pessoas... Eu falo que quem tá no início comigo pegou quando tudo era mato, né? Eu mudava de opinião cada hora. Agora vamos fazer isso. Agora vamos fazer aquilo. Agora vamos fazer aqui. Foi inúmeros testes até chegar nesse momento de agora. O aplicativo, ele nasceu do ano passado. Foi quando eu decidi que, tipo assim, é isso. Eu acho que quando você tem um aplicativo, você tem um ativo ali, né? Então, foi a primeira vez que eu tenho agora realmente isso. E tá dando super certo. E como que você coordena, falando sobre empreendedorismo, todas essas áreas da sua vida? Bom, primeiro uma dúvida que eu tenho. Você fazia exame com frequência antes de começar esporte? Porque eu comentei outro dia com o meu médico que o último ano foi, estatisticamente, o ano que eu menos tomei remédio na minha vida. Foi o ano que eu mais me empenhei em atividade física, em esporte, qualidade de vida. Você tinha exames idênticos a hoje ou existia também algo que te incomodava? Não tô falando daí esteticamente. Eu acho que esteticamente, eternamente, nós teremos pessoas que vão... Ah, eu mudaria a cor do cabelo. É, não dá pra perguntar isso pra mulher, sabe? O que você mudaria? Qualquer coisa. Até a Gisele Pinte vai mudar alguma coisa. Sem dúvida. Então, assim, o que que você... Como que eram os seus exames? A sua rotina era muito diferente? Principalmente com essa vida de balada que você tinha, comparado a hoje? Não. Eu sigo sendo uma pessoa que eu faço bastante exame. Eu gosto de acompanhar. Mas, assim, até abrindo aqui, nessa época, eu usava muito remédio. Eu tinha transtorno, tinha episódios de bulimia. Parei de menstruar durante um tempão. É mesmo? É, pô. Aminorréia, já tive gastrite nervosa. Assim, tudo era um caos ali nos meus hormônios e exames. Mulher ainda tem isso, né? De ciclo menstrual, de hormônio e tal. A gente tem sempre uma pontinha a mais ali de dificuldade. E aí, eu sempre acompanhei. Passava mal. E aí, comia. Comia demais. Aí, usava remédio. Aí, tirava todas as minhas coisas. Usava todas assim. E eu abro isso no meu Instagram. Qualquer remédio que você fala, eu já tomei. Qualquer um. Qualquer um. Tá, assim, lista de checks ali. Já gabaritou. Eu já gabaritei ali. Eu chego, às vezes, no médico. Eu falei, já sei. Ó, meu protocolo é esse. Sei o nome de tudo. As companhias de tudo. Porque eu era realmente bem nóia nisso. E aí, é isso. Na pandemia, eu comecei. Não fiz exame porque não tinha. Só do Covid. Mas, quando passou ali, que abriu. Eu continuei. Sempre busco. Vou. Todo mês, eu vou no médico. Vejo como é que tá. Porque, por mais que eu já estou controlada. Sempre tem alguma... Um resquício aqui. Eu digo que, como se alimentar, você não cura. Você controla. É igual depressão. Você controla. Igual todas as doenças emocionais. Enfim. Então, eu tento. A cada dia, é uma vitória ali. De alguma coisa que eu botava como... É isso, absoluto. E aí, agora eu tô tipo... Não, tá tudo bem eu beber na segunda-feira, se eu quiser. Tá tudo bem eu comer uma pizza numa terça ou num domingo. Ainda é uma questão pra mim. Mas, a cada dia eu vou melhorando. Porque eu falo isso pros outros, né? E aí, eu... Eu tenho que fazer o que eu... Eu tenho que aplicar o que eu falo. Não adianta eu falar... Pode comer, gente. Tá tudo bem. Um dia ou outro. E eu mesma não fazer. Então, assim... A cada dia, eu vou melhorando isso. E eu vou acompanhando se tá realmente tudo bem. Hoje, eu não fico doente. Dificílimo eu ficar doente. Não tenho nada. Nada acontece comigo. Mas aí, é realmente questão. Você é o que você come. Muita coisa. Eu vejo todos esses documentários no Netflix. Você viu agora sobre os gêmeos? Os gêmeos. Eu vejo tudo. Eu fiquei muito chocada. Mas eu não parei de comer tudo. Igual eles param. Então, eu tô num momento... Porque eu tomei aquela testes, né? Eu tô num momento de dar uma diminuída em proteína animal. Ahn. Porque o meu detox, né? Que é uma outra coisa que depois eu falo. Um dos produtos que você tem. É. A gente faz três dias veganos de limpeza. E assim... Eu já tô no meu sexto detox ali. Eu me sinto tão bem quando eu faço uma retirada. Mas vocês conseguem ir no banheiro? Muito. Porque eu achei que proteína animal, carne animal, dava mais... Era mais fácil pra ir no banheiro. Não. É dúvida isso. Porque o banheiro é de fibra. Que não tem nada a ver com carne animal. É muito mais vegetais. É, tô te falando sobre super assim... Como ignorância, sabe? Aham. Muito mais... Mas é uma adaptação. No começo, quem não come, fica estufado. Fica não sei o quê. Até o corpo adaptar. E eu tô me sentindo bem melhor sem. Então, eu... Eu vou testando tudo em mim. Tudo em mim, assim, com a... Não, sim, com acompanhamento. Acompanhamento profissional, mas eu vou testando. Não é a Marina de 10 anos que tomava remédio. Tomava remédio. Hoje eu falei no meu Instagram isso. Porque hoje eu fiz jejum. Eu tô fazendo um protocolo de jejum com a minha Nutri. E eu era muito imediatista. Ainda sou em algumas coisas muito imediatista. E eu falava assim... Ah, vou fazer jejum de 24 horas. Decidia, por conta ali, por nada. Tem uma cicatriz enorme aqui. Que eu não sei... Porque agora eu tô com maquiagem. Eu já abri a testa inteira e o supercílio. Porque eu fui fazer jejum que eu tava na minha cabeça. Desmaiei. Bati na quina da mesa. Hospital e tal. Então, assim... Tudo, eu digo que... Chocada! Minha bagagem são as minhas experiências. Então, quando alguém vem com os negócios, eu falo... Ih, gente, já fiz exatamente isso. Vou te contar aqui. Eu não faço jejum porque não me faz bem. E como eu preciso ganhar massa... Porque eu sou magra. Sempre fui magra. Tenho consciência. Mas eu não tenho massa. Sim. E quando eu decidi também... Muito inspirada em você e várias outras amigas conhecidas. Mulheres que a gente admira. A mudar é porque eu quero ter uma infância. Uma infância. Uma velhice. Agradável. E ontem... Eu estava conversando com algumas amigas. E uma delas usou uma frase muito boa pra mim. Cara, a gente precisa criar músculo pra poder fazer cocô quando a gente ficar velhinho. Porque senão a gente tem que usar fralda. Não, exato. Você não consegue sentar numa privada, né? E é um pouco da realidade. Acho que é osteoporose. Osteoporose que é no osso. Mas o problema é você não ter músculo. Porque o músculo sustenta o corpo. Então, a partir do momento que você não tem músculo, você não tem sustentação. Você precisa de pessoas que te carreguem. Você precisa usar fralda. Você não controla a musculatura. Enfim. É, exato. Não é porque você tem que ter tanquinho. Que isso é o sinal de que você está saudável. Você tem que ter músculo pra viver. E pra sobreviver. Que vem naquela história do Kaique Brito. Que só... Total. Só ficou vivo porque tinha massa muscular e que sustentou aquilo ali. Com certeza. Então, assim... Com certeza. Tem que ter uma vida saudável exatamente pra isso. É, pra você ter uma longevidade bacana, decente. E uma qualidade de vida. E uma qualidade de vida, exatamente. Omar, e a partir de quando que... É assim, então, começou o MP30, que era o projeto de 30 dias. Isso. E aí, começou a ter cada vez mais engajamento. Eu não digo nem em redes sociais, etc. Mas sim, das pessoas com... Adeptos. Adeptos, exatamente. Com benefícios. Quando que você viu que aquilo era uma empresa? Porque hoje é uma holding, praticamente, com vários produtos dentro. Onde você percebeu que, putz, dá pra abranger, crescer, igual árvore, assim. Com novos produtos e serviços. Então, eu comecei... Digo que foi em 2022, assim, um início. Mas foi ano passado que eu realmente decidi que eu ia parar um pouco com a minha coisa de influenciadora. E ia focar no MP. Comecei a namorar também. E ele me ajudou bastante nisso. Do tipo, vamos organizar. Porque é aquilo que eu falei. Eu comecei assim. Ai, tava com uma ideia de fazer isso. Fazia. Ah, e agora essa semana vamos fazer isso. Fazia. Não tinha estratégia. Não tinha organização. E eu nem tinha uma equipe. Durante dois anos e meio, era eu e a Gabi. Que era minha, basicamente, minha faz tudo. Ela editava, ela postava, ela subia, ela fazia tudo e rodou. E, assim, funcionou até lá. Mas pensando em crescer, foi ano passado. Que aí, eu falei. Bom, eu já tenho aqui as minhas marcas que eu trabalho. Que eu não preciso ficar buscando outras marcas e tal. São as marcas que eu já uso. Que eu já trabalho. Que já fazem parte do meu dia a dia. E eu vou ficar com essas. E agora eu vou focar no MP. Então, e aí o Fabio me ajudou a estruturar tudo. Foi quando a gente começou a lançar os outros produtos, né? MP Experience. Hoje você tem a plataforma, o app, o MP. Hoje eu tenho o aplicativo MP. Eu tenho o MP Experience, que é o evento presencial. E que tem, ele é itinerante, né? Tem, não só aqui em São Paulo, mas tem Rio. Você fez no Nordeste também. Fiz no Nordeste. É, ano passado a gente fez dois em São... Três em São Paulo. Um no Rio e um no Réveillon, em Pipa. Esse ano a gente vai fazer São Paulo, Rio, Ceará e o último em São Paulo de novo. E tá fechado ou outras, assim, por exemplo. Ah, e uma Brasília, uma... Querem levar pra lá, porque dá pra fazer um formato Pocket. Existe essa possibilidade, assim? Existe essa possibilidade. Existe essa possibilidade, mas a ideia são os eventos grandes mesmo. Pra quantas pessoas são os eventos? A gente tá fazendo pra mais 120. Nossa, é grande mesmo. Todo mundo super focado em experiências e qualidade de vida. Exato. A gente diz que é um evento, não é um treino. É um evento de saúde bem-estar focado em mulher. É só mulher. E que a gente tá trazendo, que nem a Fiz, você tá fazendo aqui, esse espaço pra gente falar sobre empreendedorismo. A gente traz um espaço de um talk para mulheres falarem sobre saúde, falarem sobre empreendedorismo. Exatamente, fomentar isso da mulher, né? E terem um espaço de interação com marcas e network. Então, esse é um dos produtos. Inclusive, você é super convidada para o próximo. Ah, mas eu vou amar agora, então, que eu virei fatness. Exato. Brincadeira, não só... Pra falar, pra treinar, pra... Não, eu vou amar tudo. E eu acho que é muito importante, não só fomentar... Primeiro, só pra não perder o gancho de uma coisa que você falou, que o Fábio te apoiou muito quando você começou. E é muito legal, porque a gente fala muito sobre machismo no mundo, né? Ah, o mundo é machista. E é. É enraizado. A gente está desconstruindo muita coisa. Mas a maioria das mulheres... Diria que 90% das mulheres que já vieram, que participam do perfis, tem sempre um parceiro, um pai, um tio, que deu muito apoio no começo da carreira ou ao empreender em alguma coisa. Isso não é uma coincidência. Eu acho que é algo até pra gente ficar feliz e trazer como inspiração também de que não é uma guerra, né? Homens contra mulheres e etc. Muito pelo contrário. Muitos homens gostam de ver e admiram mulheres que estão no poder da sua própria vida. Mas é a minoria, né? Com certeza. É a minoria. Ver que a mulher que está no espaço do palco e ele está de backstage, não é todo homem que... Existe o ego, né? Existe o orgulho. É o machismo do cara falar, não, mas eu que deveria prover, eu que tinha que estar lá na frente, ela deveria ser minha sombra. Mas como é legal saber que... Que tem esse outro lado, né? Que tem um outro lado, principalmente relacionado ao mundo digital, onde a exposição é muito maior, onde as pessoas julgam muito mais. E como que é também pro Fábio acompanhar a sua rotina, né? Porque ele vem de eventos. Sim, ele vem. Ele vem de uma carreira de esporte, vocês dois têm muitas coisas em comum, né? Eu percebi. Ele veio do esporte, aí mudou pra evento, e aí agora tem trabalho, agora foi mais pro empresarial com... Que tem a ver também com um pouco de esporte. Mas hoje em dia ele tem... Vindo muito pro meu lado, a gente como um casal, agora a gente tá pensando exatamente como, tipo, é um negócio dos dois, vai ser um negócio daqui pra frente, então ele tá entrando bastante. Ah, ele já gosta, porque é o que ele gosta também, de evento, de saúde, então meio que engloba tudo. Tem ainda os comentários de amigos, né? Ah, você virou secretário da Marina, e que não sei o quê, mas a gente lida... Ele tira de letra? Tira de letra, é isso. Ai, que bom. Tira de letra, e faz toda... E assim, eu sou boa na coisa que ele não é, e ele é bom na coisa que eu não sou, então tá dando super certo. Mas você sabe que outro dia uns amigos do meu marido, meio que... Ah, tipo aquelas coisas, brincadeiras tontas de homem. Ele foi fazer uma foto minha numa viagem, falaram, ih, olha lá, o Wagner fazendo blogueiragem. Eu falei, não, gente, eu botei ele em curso, eu treinei ele muito bem, porque assim, eu não faço Photoshop na minha foto, eu não uso nem filtro. A luz é boa, porque o fotógrafo é bom. Então, tipo, é uma forma meio que você de desarmar, porque... Um, a carreira que começava lá como blogueira, né? Que eram os blogs. Depois virou influenciadora. Ainda existe um preconceito, né? Ainda, óbvio. E ainda o fitness, que... Bem ou mal, as pessoas sabem que você treina todos os dias, mas elas também querem ver sua barriga. As pessoas não querem só saber que você treina. E assim, eu falo por mim. Eu quero ver, nossa, olha como faz diferença o treino dela. Sim, é o que vem. Ou quando você... Eu amo quando você volta de viagem e fala, gente, eu tô inchada. Eu sei que pro seu padrão você tá inchada, pro meu padrão talvez não, mas eu amo porque é meio a realidade das pessoas. E você fala, ah, em uma semaninha eu já volto ao normal. Então, o compartilhar do... O cara que tá do seu lado, que te põe lá no topo. A minha vida real deu... Ah, eu viajo, eu fico inchada. E, gente, assim, né? Vamos relembrar. O inchado é pro seu padrão. Não! Tem gente que vai achar que você tá anoréxica, mas não é isso. É porque você é uma pessoa que malha muito. E, pô, beber todo dia numa viagem e comer massa dia sim, dia não, você vai ficar mais inchado, né? É, o inchado não é essa comparação. É como eu falei, ah, eu engordei 20 quilos. Mas os meus 20 quilos, se eu for comparar com quem tem um peso maior que o meu, não vai fazer diferença. Mas, assim, eu tento mostrar que eu vivo, né? Que por mais que eu seja do fitness, de saúde, que eu mostre isso no dia a dia, eu não sou só isso. Eu mostro que eu viajo, eu saio, eu bebo, eu tudo que dá pra ser assim. Porque a gente tem também aquela coisa de que pra você ser saudável, pra você emagrecer, você tem que cortar automaticamente tudo, tem que ser sofrimento. Dieta já vem com um peso de tipo, ai, que saco que eu vou ter que fazer dieta, entendeu? Então, eu tento mostrar que, tipo, dá pra encaixar e que dá pra você ter uma alimentação boa. Porque eu tenho uma alimentação que é intuitiva. Ai, mas se eu deixar uma alimentação intuitiva, eu vou querer comer hambúrguer todos os dias. Óbvio que não, você não vai nem aguentar. No terceiro dia, você vai estar, tipo, passando mal, o seu intestino vai estar preso, você vai estar com a pele ruim, você não vai estar dormindo. Então, assim, tem que encontrar, e eu digo que a alimentação tem que servir pra sua rotina, né? E não você pra alimentação. A alimentação, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. É, se pra você funciona, você fazer a sua comida, você levar a sua comida, tudo bem. Eu não cozinho, então, assim, eu ainda, eu tenho ainda... Não, mas é que eu faço um balde e congelo. E daí, eu como durante dez dias carne moída. Tem dias que eu não consigo ver carne moída. E eu não levo todos os dias carne moída, porque eu tenho, eu evito comer carne, proteína animal. Não, e proteína animal como um todo, a semana toda, né? Então, funciona, mas assim, às vezes, rola um... Ai, de novo, carne moída. Porque é fácil, né? Sim. É fácil de congelar e tal. É, eu digo que a alimentação... Eu me baseio, tipo, na contenção de danos. Então, dá pra você encaixar tudo. Só que você usa estratégias ali pra aquele dia. Você não vai deixar de ir na quinta-feira, num japinha com as suas amigas e beber alguma coisa. É só você fazer um... Existem coisas que você pode fazer antes, existem coisas que você pode fazer depois e que dá pra encaixar. Não precisa ser custoso. Porque tudo que vai numa obrigação, você não vai levar pra sua vida. E aí, vai ser sempre... E aí, você entra no ciclo do efeito sanfona. Se restringe, odeia o que você tá fazendo, volta tudo do início. E aí, eu vivi muito isso. Até encontrar que, tipo, quanto menos eu me restringia, quanto menos eu botava os alimentos como bons ou ruins, pior eu ficava depois, entendeu? Então, quando eu consegui entender que, tipo, nenhum alimento... Não vai ser a salada que você come um dia que vai te emagrecer e não é o hambúrguer que você come um dia que vai te engordar. As coisas ficaram mais tranquilas. E dentro do app, vocês têm, tipo, acompanhamento de profissionais também pras pessoas? Tenho. Além dos treinos e etc? É, por isso que eu digo. São quatro pilares que tem no MP. São treinos, saúde mental, bem-estar e produtividade. Então, a gente tenta englobar esses quatro. E aí, no meu plano maior, que é o meu plano elite, que eu chamo, que são as meninas que estão ali no grupo, você tem acompanhamento de oito profissionais ali dentro. Nutricionista, psicóloga, astróloga, três tipos de personagens diferentes. Astróloga? Ai, jura? Tem astrologia, tem mindfulness, tem saúde cíclica, que é como sincronizar os treinos com o seu ciclo menstrual. É totalmente focado em mulher. Aí, temos planners pra produtividade. Tem, tipo, tem de tudo, assim. Agora, vou lançar a corrida. Que legal! Eu acabo botando tudo que eu faço, né? Então, eu corro. Vamos fazer um negócio de corrida aí. Vou fazer... Isso é spoiler. Vou fazer um grupo de corrida lá no Ibirapuera. Demais. Diário, assim? É, três vezes na semana. E ainda na parte online, a gente vai ter o... Estamos tentando organizar o evento aí no final de semana do Dia da Mulher. Legal! Pra lançar. Então, assim, tudo que eu puder botar a mulher ali pra começar ou pra ter um grupo, né? O que que eu digo? Eu acho que muitas vezes a mulher não começa porque falta um grupo, falta um incentivo, falta um apoio. Um acolhimento, né? Exato. Eu vejo muita gente me falando. Você tá com a autoestima baixa, você fala, ah, minhas amigas estão ótimas, já super na academia, não vou entrar agora. Exato. Eu acho que a mulher tem muito isso de, tipo, medo de começar de ser iniciante, né? E de começar sozinha. Eu recebo muita mensagem, tipo, ai, de gente que eu nem conheço, né? Seguidoras. Ai, me chama pra correr. Ou eu que faço kite. Quando você for, me chama pra ir numa viagem de kite porque ninguém quer começar comigo, entendeu? Então, assim, eu acho que criar... O MP veio dessa comunidade de ser uma rede de apoio. Eu tenho meninas que são amigas hoje em dia que se conheceram pelo grupo. Eu tenho... Minha nutricionista que casou com um personal hoje tem filho. Jura? Tudo dentro... Tudo rodou ali, meio dentro do grupo. É tipo uma comunidade real mesmo. É um... E você tentou... Eu acho muito legal quando você fala do app porque cada vez mais se fala em dados, né? Da importância, não só de você ter os dados, mas de você fazer a leitura dos dados. E a gente entende que você tem uma comunidade, independente de serem 5 mil mulheres ou duas, muito fiel ao que você fala. que acredita no que você traz. Isso, eu acho que a gente até vai entrar pra falar um pouco sobre marcas, é essencial. Que daí a gente fala um pouco sobre a parte da influência, né? E quando você traz... Eu vejo que você tem, tipo assim, modo de dizer, sendo exagerada, tipo, uma mega empresa império na sua mão. Porque você tem dados, você muda a vida das pessoas, você tem uma comunidade fiel, você tem um mailing incrível, você tem proximidade, reconhecimento de marca com pelo menos 5 mil pessoas. Mulheres ainda, né? É isso, isso veio com um ativo grande pra mim, pro meu lado de influenciadora. Ah, com certeza! Agora eu falo que não sou só os meus seguidores, né? Quando vem uma marca que ele fechar alguma coisa, assim, eu tenho os meus seguidores, a minha audiência, e eu tenho um grupo ali que segue o que eu tô falando. Então, assim, se eu não gostar da sua marca, se ela não encaixar no meu dia a dia, não faz sentido nenhum eu colocar ali. Porque eu não vou usar, não vou fazer verdade, eu vou estar enganando as pessoas que estão comigo. Teve o caminho oposto do tipo, alguma marca que você usava muito, sei lá, Super Coffee. Você já consumia, e aí você foi atrás, eu não sei, você faz Super Coffee? Faz. É. Tchim, tchim, põe a máquina. Vai, Titão, põe a máquina. Eu acho que é muito... Como que existe alguma regra? Você como influenciadora, óbvio que, graças a Deus, tem a parte do, ah, a marca não se encaixa no meu dia a dia, não vou consumir até pra não influenciar, porque eu não acredito na marca. Mas tem o caminho inverso. Nossa, eu consumo muito Super Coffee. Como que você fazia? Você batia na porta deles? Não que seja Super Coffee, alguma outra marca. Não, eu faço isso até hoje. e não tenho, não tenho problema, nunca esperei nada cair no meu colo. Da Super Coffee eu não lembro como é que aconteceu, mas assim, ah, agora falando, ah, vou fazer o da corrida. Eu que corro, faço triatlon e tal, não tenho uma marca de tênis. Quero, quero uma marca de tênis. Então, vou lá, eu, alô, vou fazer meu primeiro Iron Man, vambora. Você vai fazer o Iron Man? Iron Girl? Um 70.3. Agora esse ano. Aonde vai ser? Vou fazer no Rio. Que delícia. Voltar pra minha casa, fazer uma coisa meio lá. Só do pensar, eu tenho que nadar num mar, já me falta ar. Ah, eu adoro. Claro, você é carioca, você é esportista. Não, eu tô indo por etapas, assim, o dia que eu falar pra você, Má, vou fazer o Iron Man, você fala, não, interna. Eu não vou falar, eu faço com você, olha só, do seu lado, fazendo apoio. E as marcas que você tem, você tem há bastante tempo, elas sempre acreditaram, como que é muito o papel, porque existe essa transição. A Marina deixou de ser, deixou não, continuou, mas amadureceu, fez uma transição de menina, menina, entre aspas, mulher, pra agora, uma super empreendedora. Como que as marcas te veem dessa forma? Elas estão mais próximas? Elas se afastaram? Alguma marca falou, olha Marina, agora que você mudou seu estilo de vida, eu não posso mais trabalhar com você? Eu acho que isso aconteceu mais com as marcas de moda, né? Eu vim de moda, e essa minha migração, assim, acabou dando uma afastada, porque eu não sou mais a pessoa que eu vou todos os dias mostrar pra você, que look incrível que eu vou estar. Até que você vai estar de roupa dinástica. Que eu vou estar maquiada todos os dias, que eu não vou estar. Então, eu acho que naturalmente foi o que encaixou melhor ali. E eu acho que as marcas de me virem mais madura, foi quando eu também comecei a me ver mais madura, né? Tipo, perceber que, caramba, eu tenho outra coisa. Eu acho que teve um fato muito, muito claro, que foi de uma marca que eu já tinha há muito tempo, e que veio uma concorrente, assim, direta pra mim. Nem sabia, eu nem tinha me falado, eu nem tinha falado de valor, que não sei o quê. Ela me ofereceu, tipo, o dobro e mais um pouco da marca que eu já tava fazendo. E eu falei assim, aí, quem tá errado? Será que sou eu, que não tô me valorizando ali? Ou é a outra marca que tá me vendo, tipo, muito maior? Ou eu que também não tô me, não, não tô conseguindo me ver, né? Me valorizando. É, não tô conseguindo me ver como essa, como essa mega pessoa. Eu acho que faz parte a gente, a gente não conseguir, conseguir se ver assim. Aí veio, eu tive um, eu tive que ter um fator externo pra me fazer, falar, tipo, calma, talvez eu esteja, eu esteja em outro patamar e tal. Eu tô no hype. É, talvez eu esteja no hype. Foi um momento, assim, que aí, eu acho que foi a partir desse momento, eu falei, caramba, eu tô, eu posso oferecer outras coisas. Eu acho que também tem um ponto, Má, que é, você é nova, nova de idade, tá? Porque você tem muita experiência e tal, e a gente foi criada muito nessa coisa de, eu falo muito isso com outras mulheres, não, seja pé no chão e humilde. Muito. Ai, não, não, não fique vibrando, porque parece que você tá se achando. E ano passado, 2023, por exemplo, foi um ano muito desafiador, eu acho que pro mercado global, como um todo. Nenhum setor não sentiu 2023, né? Claro que tiveram setores que foram muito bem e tal, mas o da publicidade, que é o nosso caso, foi super desafiador, foi bem, fechamos super no azul, batemos meta, mas assim, a duras penas. E, e eu me prometi esse ano que eu ia celebrar mais as conquistas e reclamar menos do que eu não consegui. E eu tenho celebrado qualquer coisa, então eu chamo, as meninas sabem, eu chamo as meninas no meio da agência e eu grito, vamos lá, todo mundo pulando, ganhamos tal coisa. E elas falam, ué, mas a gente vai pular todo dia, eu falei, enquanto a gente ganhar, sim. Enquanto tá ganhando, a gente vai. Porque eu acho que nós mulheres, a gente tem a tendência a falar, ai, não, a gente não é tão boa. E pô, a gente é foda, entendeu? A gente faz quintas coisas ao mesmo tempo, não melhor que ninguém, mas a gente é foda. Desculpa, se vocês quiserem colocar o pi na palavra foda, podem pôr. Mas é porque a gente tem essa tendência, sabe, do, ah, eu sou influenciadora. Então, tem? Muito, muito, Cara, eu sou influenciadora, eu ganho mais do que CEO de empresa. Eu beta não, né, mas assim. A beta sim, a beta com certeza. Aí é que tá todo mundo, é, todo mundo, ah, é. Pois é, a gente une útil ao agradável. Mas, mas assim, é muito importante você falar que, nossa, eu não me, eu não me reconhecia como isso, mas olha que bizarro, precisou, uma marca AX, te cutucar, porque a gente não enxerga o real valor. Não, e vindo de você que trabalha também com influenciadora, com publicidade e tal, a gente veio de um, a gente começou, na verdade, num momento que ninguém acreditava, ninguém sabia o que que era. Eu lembro dos meus pais, tipo, minha mãe, minha mãe é juíza, meu pai é advogado, assim, querendo me matar, porque eu não queria fazer direito, porque eu queria trabalhar com, porque eu comecei a fazer um negócio de internet, falando, não vai dar certo, não tem nada a ver isso, e que não sei o quê. Então, a gente, desde o início, e assim, eles também não sabiam onde é que ia dar a internet, estava, tipo, começando ali o negócio de influenciadora. Então, eu já fui crescendo com isso, do tipo, é passageiro, daqui a pouco isso acaba, e que não sei o quê, e a gente foi crescendo, assim, do tipo, puta, daqui a pouco vai acabar, o que que eu vou fazer da minha vida, e tal, que não sei o quê, e agora a gente vê que, tipo, não, isso não vai acabar, mas também você tem que ir… Se reinventar? Você tem que se reinventar, não adianta estar fazendo… Mas eu acho que, como tudo, se seu pai parar de ler, sobre a legislação, sobre qualquer coisa, seu pai também para de evoluir como advogado. Sim. A influenciadora, e o influenciador, a partir do momento que ele para de produzir conteúdo, de estudar, de se planejar, não é simples, você não acorda e fala, ai, hoje eu vou fazer uma receita de pão de queijo. Não, você já tem que ter todos os ingredientes prontos, você tem que estar com a luz boa, porque isso é um bom conteúdo para você fazer, né? Então, o influenciador nunca vai acabar. O que eu acredito é, cada vez mais, como tudo que é cíclico, a gente tem transições e migrações para outros, temas. O que você enxerga como seu próximo passo? Então, a gente já falou da MP, que era 30, virou 360, porque tem quatro segmentos verticais, né? Isso, 360 é por englobar todas as áreas da vida. Exato. A da astrologia, eu estou muito interessada. É muito legal. Estou muito interessada. E eu gostei muito sobre os treinos na TPM, por exemplo, em ciclos menstruais. É. Eu acho que isso tem muito a ver, e fala-se pouco. Fala-se muito pouco. Eu acho que um nicho legal para você começar a pensar é sobre menopausa também, porque cada vez mais as mulheres estão entrando na menopausa antes do tempo. Isso foi um dado que eu acabei de inventar, tá? Eu não tenho certeza. Entendi fonte, vozes. É, ouvi vozes. Tenho amigas, muitas pessoas próximas, que acabaram descobrindo uma menopausa precoce, etc. Então, talvez por isso que eu esteja achando que é tão... Que é tão comum. Tão comum. E não se fala de menopausa. Não se fala do calor da mulher. Não se fala do mal-estar que causa em muitas mulheres. E talvez seja também um segmento para você começar... Não, eu tento englobar várias coisas... Porque é de mulher. É. Porque mulher é muita coisa. Mesmo que não seja, tipo, o meu momento. Eu tenho um produto que se chama... É de LPF. Diabos de sonho para reduzir diástase pós-parto. Ah, eu precisaria. Minha diástase é igual ao tamanho do... Então, o LPF pode reduzir até 12 centímetros. Então, assim... Mas não dá muito tempo depois que você já teve filho, né? Dá. Dá? Dá. São 12 semanas de treinamento. E por mais que não seja o meu momento... Eu tento pegar, tipo... Tudo que tem sobre mulher. Eu tenho muita mãe, recém-mãe no meu. Ah, é? O meu público é um pouco mais velho do que eu. Então, eu falo mais com... Porque tá com um filho pequeno em casa. Precisa treinar em casa. Não tem como se locomover tanto pra uma academia. Tem que ser uma coisa mais rápida. A minha nutre... Acabou de ter neném. Então, ela tá no momento de amamentação e de não sei o quê. Que a alimentação muda completamente. Eu fico super fofinha. Pra não falar que eu engordo quando eu amamento. Porque na gestação eu sou super saudável. Isso, mexe com a mulher. Então, eu não engordo. Como é esse pós? Só que não engordo em sobrepeso. Mas quando eu tenho que amamentar... E eu amo amamentar. O primeiro filho eu não gostei. O segundo filho eu amei. E... E o que que mudou? Sem cobrança. Entendi. O primeiro filho você se cobra. E é tudo diferente, novo e desconhecido. E você fala... Não, eu preciso amamentar. Ele vai confundir o bico. Pega, pega. Faz não sei o quê. E compra aí. Você quer fazer tudo certo, né? É, como se tivesse uma receita de bolo. E no segundo filho... Minha filha é um salve se quem puder. Porque o primeiro... Nunca me esqueço. A minha avó falou pra mim. Na maternidade... Ela disse... Minha filha, você volte pra casa... E cuide muito do Valentim. Que é o meu mais velho. Porque ele precisa mais que você. Mais que o Francisco. Que foi o meu segundo. Porque o primeiro eu senti muito. A vida inteira ele tava... A vida inteira do recém ano dele. Ele tava sozinho. 100% no foco. E de repente surge uma criança. Que ocupa o espaço, etc. Mas que é uma criança também. Que não existe ainda uma conexão. A não ser com a mãe. Do amamentar. Do cuidar. Do cheiro. Do batimento cardíaco. E aí, o segundo... Você tá com ele aqui. Mas você tá com o outro na mão. Você tá um pouco mais relaxada. E eu acho que isso flui mais. E teve o ponto que a gente entrou na pandemia. Quando eu tive o meu segundo filho. Então... Eu não tinha o que fazer. Só trabalhar de casa. Ficar em casa. Tudo em casa. Então, amamentei até um ano e dois meses. Amamentei... Eu só parei porque ele quis. Porque eu não estaria amamentando até hoje. Mas muito porque eu tive que trabalhar. Vou ter que trabalhar com 40 dias. Fora de casa. Então, você muda a rotina. Muda tudo. Mas, enfim. A gente entrou nesse assunto porque... A alimentação na época do aleitamento... Eu mudei muito a minha alimentação pra amamentar. Porque você precisa de bons carboidratos pra ter leite. E, meu... Eu dei uma enxadinha. Essa coisa... As minhas amigas falam... Ah, eu seco amamentando. É, eu já ouvi muito. Nunca sequei. Não chegou a dizer. Não. E eu não tinha muito leite. Eu gostava. Então, comia. Comia saudável. Mas comia muito. Tipo, massa era todo dia. De resto... O que viesse na frente tava traçando. Era uma loucura. Eu acho demais saber que você tem... Diferentes visões dos momentos da mulher. Né? Porque... Tento englobar todo mundo, né? Porque muitas coisas específicas que eu não vou saber. Porque eu não vivi. Mas tento englobar tudo... Tudo que dá. Por isso que eu trago pessoas diferentes. Profissionais diferentes. Diárias diferentes. Pra, tipo, todo mundo não se sentir... Ai, aqui só tem gente mais nova que faz treino intenso. Que tá com colágeno. É. Ah, isso aqui não é pra mim. Eu tento trazer uma... Realmente um espaço pra todo mundo. Entendeu? Que legal. E... Quando você fala sobre a corrida... É... Dá pras pessoas correrem? Ou tem que... Também... De forma online, digamos assim, né? Com os seus treinos. Ou vai ser só ao vivo? Tem das duas formas. Você pode fazer ou só online. Que aí eu faço todo um briefing antes com você. Todos os vídeos que você tem que fazer. E te dou as suas planilhas. Pra quem quer começar a correr. Pra quem quer correr os primeiros cinco. Que legal. Pra quem quer isso aqui. E pra quem quer fazer ao vivo. Ibirapuera. Correr comigo. Quando que começa, Mar? Começa mês que vem. Ah, é no mês da mulher que você falou. No mês da mulher. E... E o primeiro encontro, o Experience? O Experience em abril. Aqui em São Paulo. Dia 7 de abril. 7 de abril. Marcas, já podemos conversar. Por favor. Estamos em tempo. Estamos em tempo. Olha, eu sei que não tem muitas. Então, aproveitem. E... Então, a gente já falou da corrida. Olha o tanto que você é empreendedora. Você tá ganhando mais. Porque você foi valorizada pelas marcas. Sendo que olha o tanto de coisa que você tem e você faz. É muito legal ver isso, né? O quanto... Que bom. Que você pode perceber isso. É... E aí, tem o... O Experience, a corrida. E o Detox. E o Detox. Como que é o Detox? O Detox, eu diria que é a porta de entrada, assim, pro MP. A gente faz uma semana. Que é como se fosse o meu plano mais caro, né? Que você entra no meu grupo. Você tem ali acesso a todo mundo. E aí, em uma semana, é assim. A gente fica louca. A gente fica louca. Porque tem gente que vai de fora, né? Então, não tem hora de dormir. O fuso horário não acaba. Então, tem gente falando ali no grupo o dia inteiro. O dia inteiro. O dia inteiro. Então, é uma semana de imersão ali. E que a gente diz que é o único momento que eu prometo uma coisa de fato, né? Que eu prometo a sua transformação em tempo recorde. Porque já testei, já aprovei. Tem seis edições. As pessoas perdem de dois a três quilos ali de retenção, de inchaço. Melhoram a pele. Tem gente que melhorou rosácea. O intestino melhora. Então, é o único produto que eu... Tudo eu falo que é a longo prazo, né? Não querer entrar no MP falando... Ah, eu vim aqui pra emagrecer dez quilos em uma semana. Não vou te prometer isso. Não prometo nada disso. Mas no detox é o único momento que eu prometo. E que é a porta de entrada. E não dá efeito rebote? É uma dúvida isso. Então, a gente... A gente pensa em tudo, né? A gente faz o negócio e depois faz um pós-detox. Porque não vai adiantar nada. Você fazer uma semana assim... Comer pizza no oitavo dia. Acabou o detox. Só assim, meu Deus do céu. Agora é a hora da pizza. A gente faz um protocolo pós também. Que legal. Pra você ir reinserindo as coisas. E a ideia é que depois que você entra nessa coisa do grupo. Que você veja que realmente faz diferença. Estamos aí. E você passa a fazer isso como um hábito. Até não só da alimentação. Mas também de outros exercícios. E quais são os próximos passos desse empreendedorismo nato seu? Até então desconhecido. Até então desconhecido. Até a pandemia, né? No caso. Ai. Eu acho que... É isso. Eu acho que tudo que eu vou fazendo, eu vou tentando agregar, né? Mas o próximo passo são produtos físicos. Isso é mais um spoiler aí. A gente vai começar com... Não produto de corrida, nem nada disso. É... Coisas para comprar mesmo. Vai ter um shopping. Hã? Dentro da plataforma, do app? É. A gente vai ter um shopping de pezinhos, de boné, de... Enfim, algumas coisas assim. E assim, o... O futuro é uma coisa. Um projeto Marina Pomar que eu queria é... Ainda estou em tempo. Quero pegar... Quero mostrar mais essa minha vida empreendedora. Talvez um Forbes Under 30. Um negócio assim. Ó. Então, temos aí... Temos tempo. Temos dois anos aí para conseguir. Eu fico arrasada que quando surgiu o Under 30, eu já tinha muito mais de 30. Mas tem outros, não tá aí? Ah, tem. Mas daí não consigo acompanhar. Então, eu acho que é mais... Ah, a gente está falando de outras cifras. É. Calma, né? O Under 30 não tem cifra. Depois disso só vem o cifra. Eu já não acompanho. Não consigo. Entendi. Não. Então, eu acho que para mim é mais esse. E cresceu. Eu acho que cresceu os experiences para mais... Alcançar o experience para mais lugares no Brasil, né? Que eu acho que... Óbvio, São Paulo e Rio vai ser sempre o mais... O polo mais forte. Mas agora poder ter trazido para a Pipa, levar para a Fortaleza o próximo, um Brasília, um monte de coisa. Tipo, tentar chegar em mais gente, eu acho que é o plano aí. E quando você fala do Marina Pumar, fala muito... Tem um pouco sobre licenciamento, suas próprias marcas, seus próprios produtos e etc? Exato. Eu quero sempre trazer agora isso... Criar linhas minhas, né? Linhas minhas, collabs minhas. Fazer mais a partir de mim. Pegar essa influência do MP e tal e criar a partir disso. Legal. Legal. Demais. O Mar, a gente está chegando ao fim. Antes que coloquem a vassoura atrás da porta. Estou brincando. Vamos fazer isso. Que batam aí. Falando assim, tchau. É, tchau. Duas madames. Brincadeira. O Mar, a gente está chegando ao fim. Bom, primeiro, eu queria te agradecer. É uma honra conversar com você, que é uma mulher jovem. Mas com tantas experiências, tão transparente nas suas questões, na compulsão que você falou. E como transformar tudo isso em coisas positivas. Eu acho que a gente tem que olhar muito a vida com esse olhar positivo. Se você tivesse hoje, fosse o dia 31 de dezembro de 2024, desse ano. Último dia do ano. E você vai ler uma carta de tudo que se realizou esse ano. O que que teria escrito nessa carta? Eu acho que estaria escrito que eu escrevo em todas as minhas finais cartas. Tipo, a mesma coisa que você falou. A gente não costuma celebrar as pequenas vitórias. A gente só vê, tipo, no final do ano. É tipo, caraca, olha o tanto de coisa que aconteceu. O quanto de coisa, desde agora, a gente está em fevereiro, janeiro pra cá. O quanto você evoluiu. Quantas coisas, gente que você impactou. O quanto de coisa você fez de marca. Eu acho que é sempre relembrar o que aconteceu. Agradecer o que aconteceu. Muito mais do que pedir pro próximo ano, né? Eu acho que eu tento, todo final do ano, fazer uma reflexão de, tipo, ai, mais do que reclamar, tipo, putz, não consegui isso. Mas olha o tanto de outras coisas que aconteceram. Tanto de outras pessoas que você conheceu, que você impactou. Ou, enfim, lugares que você visitou e tal. Eu tento agradecer mais o que aconteceu do que pedir pra outras coisas virem. Porque eu acredito que as coisas só vêm se você realmente tá lá, aparece, faz, bota a cara. Do que simplesmente aquilo. Não espero nada vir pra mim. Eu mesma bato, vou lá, falo. E levo muito não. Sim, normal. Levo muito não até levar um sim. E levo até hoje. Não é porque agora eu tô mais tranquila. Eu tenho o meu próprio que eu ainda não levo não. Não, ainda leva bastante não. Mas vou, assim, feliz, tudo bem. Faz parte. O não nos caminha para o sim. Exato. E o não é bom. É, sim. A gente tem que aprender a se frustrar. Entender que a gente não é a rainha do mundo. Que ninguém é filho ou nosso pai. Então, eu concordo, sim. Eu acho que o não é importante. Mas estamos aí. Todo dia ainda aparecendo. Olha, que você tenha cada vez mais sucesso. Que você continue inspirando a vida das mulheres. Principalmente a mudar o hábito em relação à saúde e longevidade. Que você conquiste tudo o que você quiser. Tipo, Xuxa, né? Eu tô falando. Que você seja sempre muito feliz. E tenha esse olhar positivo sobre as coisas. Que eu acho que isso é que faz a roda girar. E o universo conspira a favor. Também acho, gente. E, gente, assim, se você não participou ainda do MP Experience. Se você ainda não assinou. Ah, não. Mas conhecer, a gente já tá falando há uma hora. Eu espero que conheçam. Que alguém já tem. A gente pode até... Já. Cupom de desconto agora. Queremos! Tem! Tem! Lari, pode cobrar, hein? Pode cobrar. Vou botar aqui. Equipe. A gente vai por... Você escolhe. Quer por perfis? Como assim? O cupom de desconto. Tem algum já existente? Tem! Ah, não sabia. Então, qual? Não, eu posso criar qualquer um. Não, não precisa. Se já tem um, a gente só põe aqui na tela. Aqui, ó. Aqui. Temos... Pra voltar às origens, a gente tem o MP30. Legal. Que dá 30% de desconto nas assinaturas. E pode deixar aqui. Pode deixar com link. Qualquer coisa. Perfeito. Conheçam a plataforma. O aplicativo é muito legal. É intuitivo. É fácil. Você se conecta com uma comunidade bem disposta a mudar de vida, assim como a gente. Marcas. Essa é uma oportunidade que é um nicho muito bom pra vocês. Porque vocês estão falando diretamente com a fonte. Tem diferentes grupos. Tem mães. Tem puerpério. Vai ter ainda mais menopausa. Tem corrida. Corrida. Tem musculação. Tem pra todos os gostos ali. Tem alimentação. Tem astrologia. Astrologia. Eu tô encantada com essa parte. Ah, eu... Então, marcas não percam a oportunidade. Valorizem mulheres empreendedoras. Porque a gente precisa também desse apoio. E uma salva de palmas pra marca que te valorizou. E te mostrou que você merecia ganhar cada vez mais. E você merece, assim como muitas outras mulheres empreendedoras. Porque eu não fechei, mas... Sim, mas ela te trouxe... Mas ela foi muito importante pra mim. Ela sinalizou algo importante pra você. Talvez algo que nem você acreditasse. Exato. E isso foi muito legal. Enfim, Má, muito, muito obrigada. Foi uma honra, um prazer ter você aqui. Eu vou esperar. Ela tá aqui gravado. Que eu quero que ela vá no Experience. Eu vou. E que o talk vai ser totalmente assim. Vai, Beto. Ah, é com o maior prazer. Eu vou adorar. Eu amo falar, né? Comunicação. Enfim, muito, muito obrigada. Obrigada. É uma honra ter você aqui com a gente. Que seja o primeiro de muitos. E que a gente continue assim, ó. Uma longevidade nos negócios. Exato. Na vida pessoal, profissional, em tudo. Vamos marcar também. Que a gente tá devendo uma visita na sua casa também. Exato. É, um drinkzinho. Eu acho também. Quinta-feira. Japinha. Quinta agora? Eu vou viajar. Ela ganha mais que seu, né, gente? Com certeza. Ah, não. Ela vai me curtir o carnaval. É isso, amor. Ai, Mara. Mas na semana que vem eu consigo. Tá bom. Semana que vem a gente vai. Pessoal, muito obrigada pela assistência, audiência, amor, carinho e também participação. Porque a gente adora receber o recado de vocês. Até o próximo. E lembrem, se cuidem da saúde. Porque daqui a pouco a gente tá todo mundo com 95 anos e assim, ó. Tinindo. Beijo. Beijo.